A CIDADE NO BRASIL Junto com o meu samba O meu anel de bola Entrego a quem mereça usar Eu vou ficar No meio do povo espiando E a escola perdendo ou ganhando Mais um carnaval E antes de me despedir Deixo ao samba estar mais novo O meu pedido final E antes de me despedir Deixo ao samba estar mais novo O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito do samba O samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito do samba Do samba pra gente sambar Quando eu puder Visar mais na minha vida Quando as minhas pernas Não puderem aguentar Levar meu corpo Junto com o meu samba O meu anel de bola O meu anel de bola Entrego a quem mereça usar Eu vou ficar No meio do povo espiando E a escola perdendo ou ganhando Mais um anel de bola Mais um carnaval E antes de me despedir Deixo ao samba estar mais novo O meu pedido final E antes de me despedir Deixo ao samba estar mais novo O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito do samba Do samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito do samba Do samba pra gente sambar 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 Do samba pra gente sambar